E aí família, segundo ou começando mais uma semana na fé de Deus Com muito trabalho pela frente, se Deus quiser, muita coisa pra fazer Tamo na expectativa aí da chegada do Lourenço Ele ainda não chegou, gente, a gente não tá na maternidade Tô em casa, Melzinha tá aqui, né Melzinha? Isso, dá oi pro povo E Mozão tá ali na cozinha Vendo aqui o jornal, as notícias do dia E isso aí gente, tamo em casa Boa tarde meus amores, apareci agora, gente Estamos aqui ainda, Lourenço tá aqui Eu queria desejar pra vocês uma ótima semana, tá bom? Que Deus abençoe, né, nossa semana que seja cheia de coisas boas O barulho é a panela de pressão, gente Vamos começar a fazer almoço agora Tamo gravando pra vocês hoje o nosso dia, né E aí gente, sobre a escova Tem meninas que também não sabem, né Vou falar aqui pra vocês A maioria de vocês me falaram que é pra fazer cacho Eu não sabia, eu nunca tinha visto uma escova naquela Aí vocês me falaram que é pra fazer cacho, tá bom? Então, meninas que não sabiam também É pra fazer cachinho Parece que vende também na Boticário Mais uma vez grávida, tacando na cozinha a esse horário Gente, eu vou fazer o almoço de limão Tinha esse leite condensado ali na geladeira Ele ia acabar endurecendo, que a gente não usa Então eu resolvi fazer o almoço de limão Peguei o limão lá na minha mãe E é tão simples Que daí eu decidi fazer Que é rapidinho, né Vou colocar aqui os ingredientes E só bater Era pra ser uma lata dessa Só que já tá usada, não tem problema E vou colocar uma de creme de leite e limão Gente, por aqui já ficou pronto Olha que delícia Coloquei no congelador pra ir mais rapidinho E tá muito bom Não ficou muito azedo Ficou no ponto Pensa como isso tá bom Juro Deu uma tacinha pra cada E aí, amor Gostou? Da hora, né Gostei E aí, dentro E aí, dentro do congelador Ficou bem melhor, né Ficou mais geladinho É, ficou geladinho Meus amores, boa noite Ignorem isso aqui todo descabelado, né Muito diferente do Reels Que eu acabei de postar Que eu gravei ontem Mas, enfim É, notícias do meu irmão Que vocês estão me perguntando bastante Gente, meu irmão está bem, graças a Deus Não deu mais febre Sumiu todas as manchas Está super bem Graças a Deus, né Bom, isso minha mãe falou mais cedo E aí, era pra ter dado alta Eles já iam liberar Já iam dar alta O resultado do exame não saiu Até agora Estava na mão de uma pediatra lá Que ia falar E até agora não falaram Né, pelo menos a minha mãe Não me respondeu ainda Mandei um áudio pra ela Deve estar dormindo Cansada, não sei Mas então, ela estava falando Que eles iam dar alta hoje, né E aí, ela só ia ter que ficar Voltando lá Não ia diretamente pra casa Vai ficar Continuar lá em Belém mesmo Na casa da minha tia Então, ela vai continuar lá Porque todo dia tem que ficar Levando o neném lá, né Aí, mas Dizem que ia dar alta hoje Esse negócio de dar alta hoje Era oito e alguma coisinha da manhã Quando minha mãe falou Josi, não se preocupa Que a gente já Já vai ir pra casa Não vai não ir pra casa, né Vai pra casa da minha tia lá E, mas só que tem que ficar Levando o neném Mas ele tá bem Não deu mais febre Subiu todas as manchas Sumiu, né Então, ele tá bem E aí, tinha que voltar lá no hospital Pra fazer essas coisas Que precisam fazer, né Enfim Daí Até aí Eu falei que a minha mãe Era oito e pouco horas da noite A mãe falou que eles aí Não tinham dado alta pressa ainda Não sei o que eles estavam esperando Porque o resultado do exame não sai E eles também não deram alta Não vai lá falar pra ela Ela pode ir embora Ou não Vai entender, gente Daí eu mandei um áudio pra mãe Mas ela até agora Até não respondeu Pra confirmar se ela Já foi pra casa da minha tia Ou se continuou no hospital, né Então, qualquer coisa Eu falo pra vocês, tá bom? Oi, gente Boa tarde Quero avisar a vocês, né Que o meu irmãozinho já teve alta Mas ainda não pode vir pra casa Porque ele tem que continuar fazendo curativo Na perna dele lá E não sei quando que ele vem Pra casa Porque Eles lá que vão dizer Quando que ele pode vir Inclusive, minha mãe perguntou Se eles já podiam vir embora, né E a doutora falou que não Porque eles tinham que continuar fazendo curativo na perna dele Até ficar bem chutinho, né Porque ele continuou Inflamada a perna dele Aí eles têm que ficar lá Alipando, né A perna dele A gente tem tudo Pra ele poder ir embora Pra casa Então não tem dia ainda certo Pra ela vir pra casa Com ele E eu tô levando a Lorraine lá pra casa Hoje E o outro O neném vai pra casa Os dois Os dois Aqui Não consegue, né Fazer nada Aí eu vou Cuidar da Lorraine E o outro Posso ficar parado E Aí Se ele ficar aqui Com o menino Ele não faz nada Não consegue fazer nada Porque ele não repara ele Aí o Josvaldo Vem pegar o outro O outro O outro O outro Aqui Que Ele vai ficar cuidando dele lá Mas a Maria Eu vou levar a Lorraine lá Pra casa Pra mim Ficar com ela lá Aí Vai ficar aqui Só o pai Aqui em casa Mesmo Né Que ele sozinho Consegue se virar Aí Como eu tô dizendo Que eu vou levar a Lorraine Pra casa Porque tem muitas coisas Que eu faço lá Também, né E O O pai precisa Trabalhar Também, né Procurar fazer Alguma coisa Que ele Tchau